Os imigrantes estão invadindo o nosso país e substituindo a nossa cultura. E tem mais. Onde eles chegam, a criminalidade aumenta. Frases pesadas, né? Talvez exageradas. A maioria dos americanos evangélicos brancos concordam. Não com o fato das frases serem exageradas, concordam com o conteúdo dessas frases. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, e seja bem-vindo à minha experiência com a Igreja Evangélica Norte-Americana. Esse canal pode ser um pouco seu também. Para isso, basta deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui, que aqui a gente conversa sobre religião, teologia, bíblia. Se você gosta desses assuntos, você é muito bem-vindo. E hoje a gente vai chegando, e eu acho que agora a gente está bem no finzinho mesmo, da nossa série sobre a minha experiência com a Igreja Americana, que é uma experiência ambígua de coisas boas e coisas ruins, não apenas visitando igrejas e participando de uma igreja presbiteriana, de língua inglesa, de maioria americanos naquela igreja, durante três anos enquanto eu fazia o meu mestrado nos Estados Unidos, mas também é uma série baseada em pesquisa, em utilização de dados, e bibliografia, no meu entender, robusta para fazer a interpretação desses dados também. Hoje a gente vai falar sobre imigração, que é um tema muito complicado dentro do ambiente norte-americano, das igrejas, em parte porque a maioria das pessoas não conhece muito bem o tema imigração. Do ponto de vista jurídico, nem se fala. O americano que você conhece, se você conhece algum, provavelmente ele conhece pouco a respeito da parte jurídica da imigração, porque ele nunca teve que resolver uma situação de imigração. O imigrante muitas vezes não conhece porque as regras são complicadas, estão em inglês, às vezes ele não fala inglês. Então do ponto de vista jurídico isso já é complicado. Além disso, é um tema que muitas vezes afasta uma boa parte dos cristãos americanos, dos princípios bíblicos de receber bem pessoas de qualquer nacionalidade. Epístola aos Gálatas é muito enfática a esse respeito. Em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há essa distinção judeu, grego, servo, senhor, homem, mulher. Não poucas as passagens em que a gente vê que o cuidado com o estrangeiro, em especial no Antigo Testamento, é um valor fundamental do texto bíblico. E quando eu falo que a maioria dos evangélicos brancos concorda com a seguinte afirmação, os imigrantes estão invadindo o nosso país e substituindo a nossa cultura? Eu estou falando isso com dados, eu estou falando isso baseado em pesquisa, que eu estou deixando aqui na descrição, inclusive, se você quiser ver que pesquisa, do que se trata. Mas a questão da imigração e do medo do imigrante nos Estados Unidos é uma questão profundamente religiosa. Quando você faz essa afirmação, os imigrantes estão invadindo o nosso país e substituindo a nossa cultura? Você fala isso para uma pessoa qualquer nos Estados Unidos, de acordo com essa pesquisa que eu estou deixando aqui no link, vão concordar com essa frase de que o imigrante é um cara que está vindo invadir o país? Se vocês vão concordar com essa frase, entre não religiosos, pessoa que não tem religião nenhuma, apenas 17% dos americanos. Em outras palavras, 83% dos americanos que se declaram sem religião, acham que essa frase é mentirosa, ou talvez até absurda, de que o imigrante está vindo para o país para destruir a cultura, para invadir os Estados Unidos. Então, entre não religiosos, só 17%. Entre evangélicos brancos, são 66% que concordam com essa afirmação feita desse jeito. Os imigrantes estão vindo para cá para invadir o nosso país e substituir a nossa cultura. E existe uma disparidade enorme aí, entre o que o não religioso pensa e como ele lida com o imigrante, e o que o evangélico branco pensa e como ele lida com o imigrante. Justamente o evangélico que deveria refletir Jesus e acolher o estrangeiro, ajudar o estrangeiro. Ele tem esse medo do estrangeiro. Se você vai para outro tipo de comunidade, vamos pensar nas igrejas negras. Então, uma pessoa que é preta, afro-americana, e ela frequenta igreja, ela é protestante, evangélica, esse número tende a ser bem mais baixo. 38% apenas acham que o imigrante está invadindo o país. Quando a gente fala do crime, a gente vê números bem parecidos. A gente vê números bem parecidos. 62% dos evangélicos brancos acreditam que onde o imigrante chega, a criminalidade aumenta. De acordo com essa pesquisa que eu coloquei aqui. O que torna o acolhimento de qualquer pessoa de outra nacionalidade, seja ela regularizada com seus documentos ou não, torna isso muito complicado. Torna o acolhimento muito complicado. Imagina você entrar numa igreja e você nasceu em outro país. Todo mundo sabe que você nasceu em outro país por causa da cor da sua pele, por causa do seu sotaque. A hora que o combo vem, todo mundo sabe que você nasceu em outro país. Às vezes você nasceu nos Estados Unidos e seus pais nasceram em outro país e você é tratado como se você fosse imigrante também. Isso pode acontecer. Mas vamos falar em primeiro lugar da pessoa que é claramente um imigrante. Tem o sotaque... Tem uma questão talvez de cor da pele. E ela se assume imigrante, diz que nasceu em outro país. Muito bem. Imagina você entrar numa igreja e você saber que de 100 membros daquela igreja, de 100 membros daquela igreja, 38 acham que você está invadindo o país delas. As pessoas da sua etnia, da sua nacionalidade, estão invadindo o país delas. De 100 pessoas, 38 acham isso. Isso é o que acontece quando você entra numa igreja protestante afro-americana. Se você entra, de acordo com esses dados aqui, numa igreja predominantemente branca, possivelmente o número vai ser de 100 pessoas. 66, mais da metade, acham que as outras pessoas da sua nacionalidade só estão ali nos Estados Unidos para invadir o país e substituir a cultura. É o que essa pesquisa está dizendo. E entre não religiosos, só 17 pessoas acham isso. Não tem como negar que essa é uma questão religiosa e que tem algo na raiz da religião que faz com que esse medo do imigrante seja tão grande. Quanto ao crime, e eu estou usando cola aqui hoje, gente, desculpa, mas é muito dado, geralmente eu usaria outro tipo de abordagem, eu falo de cabeça as coisas e tal, mas dessa vez aqui eu estou usando cola porque é muito dado. Quando o assunto é crime é pior, porque você tem 62% desses caras na igreja que acham que a tua presença ali potencialmente está aumentando a criminalidade do lugar. quanto à questão da criminalidade, ela nem chega perto de corresponder à realidade de um imigrante aumentar a criminalidade do local. Quando a gente olha para os dados, isso é muito difícil, não é nem muito difícil de provar, não se prova, não se comprova. Só a título de exemplo aqui, eu peguei os quatro estados de maior criminalidade nos Estados Unidos, são 50 estados, os quatro de maior criminalidade são Alasca, Novo México, Tennessee e Arkansas. E desses quatro, só um aparece entre os 20 que mais recebem imigrantes. O Tennessee é o 19º, tem 18 estados que recebem mais imigrantes do que o Tennessee e nenhum deles figura entre os estados de maior criminalidade. Agora, Alasca, Novo México e Arkansas, que completam a lista dos quatro estados dentro dos Estados Unidos que têm maior criminalidade, no ranking de recebimento de imigrantes, o Alasca é o 41º, o Novo México é o 36º e o Arkansas é o 46º. Em outras palavras, os estados que têm maior criminalidade nos Estados Unidos mal recebem imigrantes. Então, essa percepção captada pela pesquisa de associação de imigrantes e criminalidade nos dados não se sustenta, mas é a percepção que o evangélico branco tem a respeito do imigrante. Tem um livro que eu vou deixar aqui na descrição do João Fih que associa uma parte dessa identidade evangélica com o medo que o evangélico nutriu durante centenas de anos nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição. O capítulo 3 do livro traz isso. É um livro chamado Believe Me. Então, tem lá literatura se você quiser entender como isso acontece. Do outro lado, os quatro estados que recebem mais imigrantes, Flórida, Califórnia, Texas e Nova York, no ranking de criminalidade estão mais ou menos no meio da tabela entre os estados dos Estados Unidos. Tudo bem. Texas está em décimo quinto, mas é um estado grande, com grandes cidades. Agora, Nova York tem cidades enormes e está em décimo sétimo, Flórida em décimo quinto, bem no meio da tabela. Ou seja, a relação entre imigração e crime não se comprova. O que se comprova é que existe um grande medo do imigrante no ambiente evangélico. Agora, isso dificulta o convívio na igreja? não tem a sombra de dúvidas e inclusive existem relatos que podem corroborar esses dados e é o que a gente precisa saber, escutar e ouvir que quando um imigrante sofre preconceito dentro da igreja, não necessariamente é uma exceção, é só manifestação desses dados aqui de que em determinadas igrejas de 100 pessoas, 66 acham que você é um imigrante ali invadindo o país delas. Tudo bem, essas coisas, esses dados que eu acabei de mostrar nem são os que mais me preocupam. Os que mais me preocupam dizem respeito aos dreamers que são crianças que foram para os Estados Unidos levados pelos pais e passaram a infância e a adolescência inteira nos Estados Unidos e não conhecem o seu país de origem, às vezes nem falam mais a língua do país de origem. Pensa num filho de brasileiros que foi com 5 anos de idade para os Estados Unidos porque os pais foram para lá tentar uma vida melhor. Essa criança foi para lá para os Estados Unidos com 5 anos de idade, quando chega aos 18 ela nem sabe português. Então, guarda essa informação, dos dreamers e a outra que me preocupa muito diz respeito a refugiados. Então, vamos para o primeiro dado. Existe uma discussão a respeito de legislação se os dreamers deveriam estar protegidos de deportação e todos os grupos religiosos pesquisados sobre essa questão são, na sua maioria, na maioria dos seus integrantes é favorável a proteger essa criança da deportação porque se ela for deportada tudo bem, ela nasceu no Brasil mas se ela vai vir para cá não conhece ninguém não tem a língua e sobretudo não foi uma decisão dela ir para os Estados Unidos. Ela não fez nada de errado. Ela é só uma criança que fez 18 anos e que foi levada para lá muito cedo. então a maioria dos integrantes de qualquer grupo religioso é a favor de uma lei que proteja essas crianças quando elas se tornam maiores de idade exceto evangélicos brancos num ambiente que apenas 44% quer proteger essas crianças. E em relação aos refugiados refugiados inclusive cristãos de países que tem perseguição ao cristianismo e vão procurar nos Estados Unidos uma proteção mas mesmo que não fossem mesmo que não fossem cristãos mas inclui aí inclui-se aí cristãos todos os grupos religiosos pesquisados são a favor de receber os refugiados e se opõem a redação de uma futura lei que proibiria o recebimento de refugiados em qualquer grupo religioso se você faz essa pergunta eles são contra a proibição de refugiados exceto entre americanos brancos cujo índice é de 45% numa igreja de 100 membros 45 apenas são a favor são contra uma lei que proíba refugiados 55% são a favor de uma lei que proíba refugiado inclusive cristãos esses aqui me preocupam mais porque eles me lembram um pouco mais igreja brasileira ou o contexto brasileiro no qual a gente vive porque se o americano ele é preconceituoso contra o imigrante tem medo do imigrante no contexto brasileiro muitas vezes a gente escraviza o imigrante além de ter medo dele e isso vem muitas vezes da nossa completa falta de empatia em relação ao imigrante mais pobre porque a gente que é brasileiro acha lindo receber um imigrante da Suécia da Itália enfim agora quando o imigrante é boliviano quando o imigrante é venezuelano quando o imigrante é haitiano angolano às vezes a gente é um tanto inerte existem muitas igrejas brasileiras fazendo um bom trabalho com esses grupos mas o fato é que no ambiente paulistano por exemplo a gente tem um número razoável de imigrantes sendo escravizados na indústria têxtil ou em condições análogas à escravidão melhor dizendo então tem coisas aqui e se a gente começar a pensar dentro do ambiente de igreja do jeito que essas pesquisas apontam para os evangélicos brancos a gente está bem rascada a gente vai reproduzir um modelo que não é nada saudável então nesse aspecto isso daqui me preocupa muito e me preocupa muito porque quando você tem uma igreja que ela sequer consegue pensar na condição de uma criança que foi levada para o seu país e não tem para onde voltar e a maior parte da igreja quer que essa criança seja deportada aos fazeiros dos oito anos a gente tem um problema sério de empatia na igreja então quando você vê teólogos brancos americanos dizendo que você não precisa e nem deve exercitar empatia isso me gera profunda preocupação porque é inevitável eu pensar será que está relacionado com essa realidade desses números que eu estou mostrando aqui quando teólogos brancos americanos dizem ah chorar com os que choram mas depende tem que ver quem está chorando e por que para mim é muito difícil dissociar dessa realidade aqui que é uma realidade de medo do imigrante simplesmente por ter medo e nós podemos eventualmente reproduzir quando um brasileiro diz que a igreja dele foi tomada por americanos e isso acontece tem relato disso de igreja de brasileiros que fizeram convênio consórcio junto com igreja de americanos para ter um espaço novo e com a radicalização do discurso contra o imigrante os americanos foram lá e compraram a parte dos brasileiros no templo no prédio por um preço irrisório fazendo uso da ameaça de chamar a polícia de imigração por exemplo então eu acho que vale a pena falar de legislação quanto a imigração mas eu não vou fazer isso nesse vídeo aqui não eu vou fazer uma live de encerramento mais tarde não sei ainda que dia sobre essa questão da igreja americana e talvez lá eu fale um pouco de lei de imigração e como essas coisas são profundamente distorcidas no ambiente evangélico americano e como enfim como a percepção que às vezes a gente mesmo tem a respeito da imigração está super distante da realidade a bibliografia para esse vídeo aqui com os dados etc está aqui na descrição além dessa pesquisa que eu mostrei para vocês tem outras inclusive uma delas um paper mostrando que esses números anti-imigrantes no ambiente evangélico ele independe de frequência na igreja ou seja não é uma coisa só do cara que se declara evangélico mas não vai no culto não o cara que vai no culto ele também tem esse medo do imigrante que impede uma relação harmônica muitas vezes então a imigração é um caso sério que precisa ser considerado com seriedade tem mais dados também nessas pesquisas que eu mostrei aqui eu dei só aqui um gostinho de como de fato esse problema da imigração é sério no ambiente de uma igreja quando nós cristãos deveríamos ser os primeiros a acolher a acudir o imigrante que muitas vezes está numa situação difícil dentro do nosso país o cara não está no país dele muitas vezes ele não fala língua então é muito preocupante que a gente tenha dados como esses e tem certo bom esse era o meu recado para hoje eu vou ficando por aqui até a próxima eu vou ficando por aqui